Música Saber desenhar, por exemplo, é uma coisa meio inata. Ele faz parte um pouco da programação cerebral com que você nasce. Algumas pessoas têm ouvido musical, por exemplo, outras têm um grande sentido de equilíbrio. E algumas pessoas têm uma ligação quase que automática do olho com a mão. Então, de algum jeito, eu sempre soube desenhar. E é claro que disso não faz ninguém um artista, mas ele te dá uma espécie de entrada. E aí você começa a pensar as coisas a partir do desenho. São quase que dois polos, porque você vai adquirir uma espécie, uma grande... Vai tentar adquirir uma cultura através do olhar. Tem gente que aprende o mundo num texto, outros aprendem na música e tal. E tem gente que aprende o mundo olhando. É uma coisa que já tinha essa semente. Eu via isso nos alunos. Tem gente que tinha essa intuição, é muito raro. E tem gente que lutava, 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 e simplesmente não conseguia ter a naturalidade do desenho. Eu vim de uma família de classe média, média, assim, não tinha nenhuma grande exposição à arte, à cultura e tal. Enfim, era uma família muito simples, né? E tudo muito prático, muito objetivo e tal, né? Através da coisa da visão, então, você vê uma ilustração na revista, ou vê um quadro numa bienal, quer dizer, foi a porta de entrada, assim, né? Mas foi muito intuitivo. Quando eu tinha lá 15, 16, 17 anos, que você começa a escolher uma profissão, não tinha, por exemplo, uma escola superior de arte. Ainda ECA, FAP e tal, ainda começaram muito depois. Então, a alternativa que existia era a arquitetura, que unia um pouco essa ideia do desenho com a ideia da construção. Então, a arquitetura era uma espécie de compromisso entre essas coisas. Então, eu fui fazer faculdade de arquitetura. Do primeiro ano, eu entrei em 1964 e eu tive um mês de aula, até o famoso golpe militar. E a arquitetura era uma coisa muito visada pela direita e pelos militares e tal. E imediatamente a faculdade meio desmontou, assim, né? Porque muitos professores estavam envolvidos diretamente com atividades subversivas e aí foram presos, fugiram. Muitos foram aposentados, assim, sumariamente, e a faculdade vivia em greve, não tinha aula, só tinha passeatas e tal. E era uma época, em 1964, a cidade ainda tinha um centro cultural, que era uma... Que hoje se evaporou, assim, que era em volta ali da biblioteca Amaro de Andrade, da Avenida São Luís, enfim. E é onde tinham todos... Era uma espécie de miolo, onde estavam todas as atividades culturais, né? A gente chegava na faculdade, eu e meus amigos lá do Fajardo, do Rezende e do Nasser, né? E não tinha aula. Falei, bom, então vamos aproveitar o tempo aqui, vamos descer, aí pela Major Sertório, até chegar lá no centro da cidade. E vamos fazer alguma coisa do dia, assim, né? Só vai ter passeato às 5 da tarde, né? Então, até lá, nós estamos aqui pra ver o mundo, né? E a gente ia no museu, a gente ia na livraria, a gente, sabe, ia ver as exposições de arte e tal. E numa dessas visitas a uma exposição, conhecemos o Wesley de Ukely, que estava fazendo uma exposição numa galeria aí da São Luís. E, por acaso, ele estava lá. E imediatamente deu uma, pra mim e pros outros também, uma conexão, assim, se dizer, puxa, tem coisa, esse cara tem coisa, né? E a gente estava sem aula. E no impulso também, a gente disse, olha, você não quer dar umas aulas de desenho pra gente? E ele falou, olha, eu não dou aula e tal, nunca, não tenho curso, nada, eu sou só um pintor lá. Mas aí ele parou um pouco e disse, olha, eu vou dar umas aulas pra vocês porque eu tenho que pagar uma dívida. Também pra ele foi uma coisa única, nunca mais deu aula, só deu aula pra gente, assim, quer dizer, improvisou umas aulas, né? Porque ele não tinha nada montado, assim, né? Ele tinha um curso. É, a ideia da Escola Brasil foi, voltando então à época que a gente estudou com o Wesley. Porque nós quatro estudamos, o Fajardo, o Nasser, o Rezende e eu, né? E no início tivemos uma trajetória muito semelhante, assim. Todo mundo desistiu da arquitetura, alguns se formaram, acho que o Fajardo e o Rezende se formaram aos trancos e barrancos mais por pressão da família, mas jamais exerceram, né? E todos viramos artistas, né? E aí o Wesley fez uma coisa muito bonitinha, assim, quando ele deu uns dois anos de aula, né? E no fim falou, olha, o que vocês tinham que entender, vocês já entenderam, né? E então vocês estão diplomados, assim, né? E aí o diploma, ele fez uma coisa bem bacana, assim. Esses quadros estão por aí ainda, mas aí o problema, escondido em alguma coleção, ninguém vê aí. Mas ele fez, comprou quatro grandes telas, né? De linho, belga, assim, o Wesley fazia as coisas direito. E então eu disse, o diploma vai ser o seguinte, no mesmo quadro eu vou fazer o retrato de cada um de vocês e cada um de vocês vai fazer o meu retrato. Vão estar nós dois nessa pintura. Então esse foi o nosso diploma, né? E aí depois ele deu esse quadro para cada um de nós, né? Bom, enfim, ele nos diplomou, né? E nós, assim, aí caímos nesse espaço vazio, assim. Bom, desisti da arquitetura, estou diplomado pelo mestre, né? Falei, agora o que eu faço? Para onde é que nós vamos? E alguém ia dizer, bom, então vamos para Alameda Franca, né? Alugamos lá uma casinha na Alameda Franca para servir de ateliê. Então era uma casa comum, assim, ela tinha quartos e tinha uma sala de estar, né? Então cada um ficou com um quarto e a sala de estar era uma coisa para experiências coletivas. Então nós começamos, retomamos a ideia do desenho de modelo. Contratávamos o modelo para usar a sala, né? Então vinha lá o modelo, nós quatro desenhávamos e tal. Agora, aí alguém, amigo de alguém, não sei, do Fajardo, do Resende, não sei. Falou, ah, eu ouvi falar que vocês estão tendo aí, fazendo umas sessões de desenho de modelo, né? Posso participar também, né? Falei, ótimo, para dividir o custo da modelo e tal. Então, ao invés de dividir por quatro, dividir por cinco, né? E vê, pode vir, né? Cada um chega para lá, abre o espaço, aí cabe todo mundo. E aí começou a vir um, vir outro, vir outro. E aí aconteciam umas coisas curiosas, porque no fim da sessão de desenho de modelo, a modelo ia embora, né? A gente pegava os desenhos, tudo que foi feito, punha no chão, né? E como a gente tinha um pouco mais de experiência, né? A gente dizia, olha que coisa gozada, você fez esse desenho, mas depois você fez aquele, né? Isso aqui tem uma relação assim, assado. E a hora que você vê, você está dando aula, né? E começou a ficar curioso, porque então virou uma bruta discussão. A gente depois continuava no bar, né? Enchia a cara de chope, ficava lá discutindo arte, desenho e tal, né? E o Rezende, ele tem o mérito disso. Um dia ele teve essa ideia de dizer, pô, já que nós estamos fazendo essas quase aulas, né? Por que a gente não faz uma escola? Que assim a gente também aprende, nós também acabamos de aprender. E essa intuição dele foi muito legal, porque a gente estudou meia faculdade de arquitetura, um curso com o Esle, que era mais emotivo e individual do que um curso técnico, né? A gente, ninguém, por exemplo, teve aula de pintura, né? Que é um troço assim, que você, pô, pra pintar um quadro você precisa saber coisas, né? E não tivemos essa escola, né? Então, essa ideia da Escola Brasil começou com uma espécie de pós-graduação informal pra nós quatro. Então, nós vamos fazer a nossa própria pós-graduação. Ou seja, nós vamos fazer um lugar onde a gente vai propor pros alunos experiências que a gente faria no ateliê. E isso vai ser discutido em conjunto. No fundo, no fundo, é uma espécie de departamento de pesquisa, assim, né? Porque você tem, digamos, se eu tô querendo fazer, se eu tô intrigado com a ideia da sombra. Então, eu vou propor lá pros alunos, falam, nós vamos fazer uma aula onde cada um vai fazer, vai desenvolver essa ideia da sombra das coisas. Ou, por exemplo, da sua própria sombra. A escola tinha esse caráter, ela não era uma escola, nesse sentido de você aprender coisas, mas de você fazer experiências, né? Foi muito legal, assim, muito interessante. Durou quatro anos, um pouco porque, mais ou menos egoisticamente, a gente diz, puxa, a escola tava começando a ir bem, assim, né? Tinha aluno, tava se pagando e tal, né? E a gente diz, puxa, nós corremos o risco de virar professores, né? Porque a escola começa a dar trabalho, assim, você tem que organizar as aulas, você tem um monte de gente, você tem que fazer uma... E isso tá começando a tomar tempo, né? Então, mais ou menos, intuitivamente, a gente diz, olha, vamos acabar aqui porque ninguém quer virar professor, né? Então, ela durou quatro anos, assim. E isso também foi um pouco o fim amigável da nossa relação dos quatro artistas, né? Porque, nesse tempo também, cada um foi desenvolvendo uma linguagem própria e as experiências começaram a ficar muito diferentes e tal, né? E eu fui o único que virou pintor. Hoje eu sou um pintor e desenhista, mas o Resende é um escultor, o que é uma coisa muito diferente, né? Escultor é uma coisa, né? E isso aqui é uma imagem. Então, o mundo dele é um mundo sólido, né? De bloco de granito, sei lá eu, né? Isso aqui é uma ilusão, né? Um fantasma, assim, né? Então, não tem muita conversa, por exemplo, né? E o Fajardo se tornou um artista muito mais conceitual, né? Mais interessado em problemas linguísticos da imagem e tal. Quer dizer, também é um artista muito mais teórico, de algum jeito, né? O Nasser desistiu, ele se tornou depois um editor de livros e agora está muito sumido aí, nem sei onde é que ele anda ultimamente, né? Então, quer dizer, o fim da escola foi um pouco também a emergência de cada um como um artista individual. Nós começamos juntos em 64, lá com o Wesley, e terminamos em 74. Durou 10 anos esse grupo, assim, né? De que a Jéssica Lange tinha ficado encantada com a ideia de vir para São Paulo, vir para o MIS, que ela tinha olhado a respeito do MIS, e que se a gente fizesse a abertura da exposição em fevereiro, ela viria. E aí? Veio. No dia da abertura da exposição, que ela estava aqui, ela fez um bate-papo...